Pois é, gente, ainda falando sobre temperaturas, nesse período do ano, no verão, agora nesse período de chuvas, aumenta o número de reclamações em relação à falta de infraestrutura nos bairros, inúmeras são as reclamações de ruas intransitáveis, buracos que começam a surgir, enfim, a Prefeitura de Três Lagoas tem, inclusive, já atendido vários desses pedidos. Bastou uma chuvinha um pouco mais intensa para chover de reclamações dos moradores a respeito de ruas com poças d'água, asfalto com buracos e vias intransitáveis. O secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, falou de como está o trabalho da Secretaria para amenizar e resolver os problemas. É um trabalho, Ana, que a gente já vem se preparando, né? Três Lagoas, por saber os períodos, a gente já vem trabalhando. A equipe, mesmo no recesso, estava de plantão. As chuvas que vieram até agora, praticamente todos os danos já estão mais que 80% recuperados, Ana. Isso é fruto do quê? De um planejamento. O Prefeito Angelo Guerreiro sempre trabalhou com formações de equipes, patrulhas, e essas patrulhas vêm desenvolvendo. A gente sabe que até o período de março está previsto ainda a gente ainda ter esses pequenos locais eventuais em função das enxurradas. Porém, as patrulhas já estão de alerta, as equipes dos piscinões já estão de alerta, para que a gente consiga trazer pelo menos a resposta para esses moradores que moram nessas regiões que a gente sabe que são mais suscetíveis de terem problemas. O secretário adiantou que passando o período de chuva, serão iniciadas obras de drenagem para resolver os problemas dos alagamentos. Elas estão já, ainda bem, Ana, previstas já, né? Tratadas. Passando esse período, nós já vamos iniciar principalmente as obras de drenagem, porque, queira ou não, o reparo é paliativo, né? A gente precisa ter solução e as soluções vêm com as obras. Nós estamos vivendo um período no Brasil que, quem vê, não é só Mato Grosso do Sul, você vê São Paulo, Minas Gerais agora, com o problema com as enxurradas. Então, a gente vê que, cada vez mais, a gente tem que parar, planejar e fazer obras, porque é a única forma da gente poder fugir de situações como a gente está vendo hoje no Brasil. Outro problema que gera muitas reclamações nesse período de chuva são os terrenos baldios, pois, nesta época do ano, o mato cresce e causa o maior transtorno aos moradores. Cresce muito rápido. A equipe da Prefeitura, através do meio ambiente, já está trabalhando com as manutenções das nossas áreas. E é importante, Ana, bem lembrado, fazer esse apelo. Você que é morador, você que é proprietário, mas não mora também, tem terreno na cidade, vamos fazer a limpeza. Não é só o Covid, né? Existem outras doenças. Leishmaniose está vindo aí, a dengue. Então, a gente não pode ter doença. Nós não podemos sobrecarregar as unidades de saúde. Então, ajudem a gente com a limpeza dos lotes. A equipe de fiscalização nossa já está na rua, mas eu não gosto de multar. Eu sou contra essa questão do multar. Eu acho que a gente tem que trabalhar com prevenção. E, felizmente, a única forma de conseguir evitar é através da limpeza dos lotes. E, felizmente, a gente tem que trabalhar com prevenção.